Bom dia! Esse é o guri, dando sequência ao treinamento dele, quem está acompanhando. Ele não podia ver outros cães e a gente tem que recordar que ele nunca tinha usado uma guia enforcador, sempre peitoral. Atacava todo mundo, tinha passado por uma adestradora que levou 40 minutos e só ficou olhando para ele, sem sucesso nenhum. E agora nós estamos aqui trabalhando a parte com cães. Vocês estão vendo que todos os piquetes têm cães, então nós vamos usar isso para ele não latir, porque o dono falou que ele late demais. E na sequência nós vamos fazer com o veículo, também passa veículo e ele vai atacar. Então nós vamos mostrar, mesmo com os cães aqui, vem, mesmo com os cães, ele não está latindo. Se ele esboçar qualquer reação de latido, a gente vai corrigi-lo. Lola, vem, vem médio, fazer vinho, os cachorros, vem, ae, vem Lola. Está vendo? Qualquer reação de latido... Ele tem que entender que é normal. Outros cães, esse é um pitbullet, chegou por agressividade, o Max, veio lá de São Bernardo do Campo. Hoje bem melhor também, mais tranquilo. Né, Max? Ai, meu peixão, ai meu peixão, é. E o cowboy do lado, ó. Tranquilo, vem. Vamos. Aí com o guri, vocês estão vendo, vou deixar ele mais solto agora, ficar mais à vontade. Ó. Rosnou. Olha lá, ó. Cão rosnou, vou pôr ele perto, ó. Foi o Max. E vamos ver a reação do guri, ó. Vem, guri. Vamos. Isso. Isso, guri. Vem. Vamos. Não. Isso, vamos. Ó, ele tem esse hábito de tentar segurar. Então, quando ele fizer isso aqui, tá? Ó. Não. Pronto. Muito bem. Aí. Largou da perna, agrada. Subiu. Correção. É a única forma que o cão tem de entender. Não tem como você falar pra ele. Vem, guri. Aí, ó. Não tem como você falar pra ele na hora que ele grudar, ó. Na hora que ele grudar assim. Ó. Não pode. Não pode. Ó. O que que eu faço, ó? Toca. Muito bem. Largou. Carinho. Ó. Vem, guri. Vem. Ó. Subiu. Ó. Não. 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 Pronto. Vamos de novo. Ó. Ó. Não. Ih, mano. Isso aí. Estou do lado. Ó. Carinho. Ó. Se ele pegar petisco, guri. Aê. Ó. Não quer petisco? Beleza. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha, guri? Cadê a bolinha? Ó. Ó. Ó, guri. Ó, guri. Aê. Ó. Corinho. Aê, corinho. Aê. Muito bem. Aqui, ó. 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 Isso aqui vai excitar todos os cães, ó. Ó. Vamos ver eles latindo. Ó. Ele não está latindo, não está reagindo. Ó. Ó. é o trabalho que a gente faz diário, diariamente, latiu, corrige, parou, muito bem, agrada, e ele vai condicionando a não latir mais quando vê outros cães, se torna uma coisa comum, normal para ele, certo? É isso aí, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Kermit, vamos, guri, aqui ó, vem, arre, arre guri.